O que é o Jardim? O que é o Jardim? O que é o Jardim? Fez que foi, quem bateu foi o Lucas Piauí direto, opa, bola rasteirinha ali, o goleirão Willian quase se cumpriu, esperando o rebote, bola levantada, bola fechada, Willian espalma. Os jogadores do Barretos pedem, falta em cima do goleirão Willian. Do lado esquerdo tem o Maranhão, vai tentar jogar individual o Cristiano, colocou na velocidade, segurou, tá sem opção agora, bateu, cruzado, pega o goleirão Lúcio. Já tinha saído do goleirão. Samuel novamente no levantamento, alemão dentro da área, bola levantada, Carioca o desvio! O árbitro mandou seguir o Bandeu e sempre ele de perna esquerda. Cinco homens na barreira, o goleirão Willian atento, foi o Ataliba, Willian! Uma bela cobrança, ganhou, é dois contra um, melhor para a zaga do Rio Preto que afasta o perigo. Ali afastou o perigo, só jogando errado o Bruno Miguel. Davi bateu, a bola passa do lado esquerdo do goleirão Lúcio. E o Samuel para o Patrick, o Patrick para o Cristiano e vai para cima o Cristiano. Vai para cima da marcação, levou, tá sem opção, uma paulada, pegou o goleirão no rebote, o Patrick pega o goleiro Lúcio novamente. Uma boa jogada do Barretos, apareceu o goleiro. O goleiro que ele faz ali, fez muito bem, foi puxado pelo zagueiro. Vai lá Henrique. 44 minutos da segunda etapa, zero Barretos, zero Rio Preto, pênalti a favor do Barretos. Patrick correu, de perna esquerda bateu, pega o goleiro Lúcio! Uma pancada do Patrick, voou no canto esquerdo. Uma pancada do Patrick, voou no canto esquerdo.